Olá a todos, sejam bem-vindos a nova rubrica no canal chamada InVision que se insere dentro daquele conceito de cross-media que estamos a criar para o universo Split Chicken à semelhança do recém-lançado Albergo dos Silêncios, rubrica do Filipe Ritsa. Isto significa que neste caso vão poder ver o vídeo aqui no canal mas também ler o respectivo texto do Robert Chicken. E do que é que se trata esta rubrica InVision? Trata-se tudo aquilo que está por ser lançado. São basicamente antevisões, informações, notícias, tudo o que tenha a ver obviamente sobre videojogos, jogos indie, jogos double A, jogos triple A enfim, jogos que muitas vezes saem do radar e que nos passam muitas vezes ao lado devido à grande quantidade de lançamentos que têm surgido no mercado. Mas se assistirem este vídeo até ao fim vou encontrar também uma das minhas mais recentes paixões nomeadamente as construções de LEGO. Vamos falar sobre as novidades que estão para ser lançadas mostrar-vos eventualmente algum kit que venha a ter na minha coleção enfim, vamos falar sobre qualquer coisa de LEGO, de InVision para já neste espaço. Sobretudo quando a LEGO está a criar cada vez mais conjuntos para adultos que nos deixam a salivar. O problema é as carteiras que desaparecem rapidamente. O objetivo também deste InVision é trazer os produtores tentar trazer cenas dos bastidores, diários de desenvolvimento que muitas vezes saem na net e mais uma vez passam despercebidos. Portanto, o nome InVision engloba exatamente tudo aquilo que é no futuro portanto, jogos que estão para ser lançados, notícias, sei lá, qualquer coisa que tenha a ver então com lançamentos, datas de lançamento. Há muita coisa que quero trazer aqui para este programa. No entanto, quero criar então esta rubrica que é um bocado diferente daquele habitual que eu trago para o canal. Ainda estou a decidir se há de ser semanal, se há de ser quinzenal. Portanto, isto é um episódio piloto, mas estou à espera do vosso feedback e acreditem que isto é um downgrade daquilo que eu tinha na minha visão inicial para este programa. Mas decidi que mais vale começar com uma visão mais limitada daquilo que eu quero fazer e ter pedalado obviamente para continuá-la, receber o vosso feedback, aprender aquilo que é preciso melhorar, as vossas sugestões que possam inserir no futuro e depois então poder expandir este programa a outro nível. E este é mais um dos planos que eu tenho traçado até ao fim do ano para a Split Chicken Network. Tenho previsto trazer pelo menos 4 rubricas fixas para o ambiente de Split Chicken, adicionando obviamente as habituais reviews, as divisões, os gameplays, os vlogs que quero retomar em breve. E este é um plano que prevê também revitalizar um bocadinho aqui o canal, tentar trazer algo fresco, obviamente com os videojogos como principal âncora. Esta semana vamos falar de uma sequela de um jogo com mais de 30 anos que nós os jogadores old school estamos muito à espera. Há outro título que vai já ser lançado em Agosto que mistura as frequências de combate de God of War dentro do ambiente que parece sido de Dune. Temos também um jogo cheio de ritmo, que provavelmente nunca ouviste falar, e vou dar uma pista, trata-se de um jogo da Konami, e não, não é panchico. Por fim, descobre a nova maluquice da LEGO dentro da linha Technic. E sem mais demoras, obviamente, vamos aos conteúdos desta semana. Não te esqueças que o teu feedback é muito importante para este primeiro episódio, deixa-nos nos comentários, não se esqueças de deixar o like para apoiar o vídeo, falem comigo, as sugestões realmente contam muito. Não se esqueças, obviamente, de subscrever o canal, se ainda não o fizeram, ligar o sino, ativar as notificações para receberes todos os conteúdos. No final dos anos 80 e durante a década de 90, a francesa Delphine Software foi um dos estúdios mais reputados nas diferentes plataformas da época, nomeadamente o Commodore Amiga. A maior parte dos seus títulos tinham bastante qualidade, fosse as aventuras, pode incluir Future Ours ou Cruise for a Corpse, ou a série de motos, Moto Racer. Mas sem dúvida que as melhores eram as aventuras de ação em plataformas, Another World, com um tom cinematográfico impressionante, e claro, flashback. O jogo criado por Palco 7 é regularmente listado entre os 100 melhores títulos de sempre, mas as tentativas de regressar a este universo nunca conseguiram vingar. Fate to Black foi a sequela direta lançada em 1995, numa época de revolução do 3D influenciado pela Playstation 1. A passagem da ação 2D de scroll lateral para a ação da terceira pessoa foi uma péssima ideia, e os fãs do original nem sequer consideram este título. Já depois da morte da Delphine, Palco 7 montou um estúdio Vector Cell em 2008, e lançou o remake de Flashback em 2012, uma versão atualizada e melhorada do jogo original, produzida com diversos elementos da Delphine. Mas a sua fraca recepção e revios medianas deitaram mais uma vez a oportunidade de relançar Flashback, e o estúdio acabou por fechar portas. Felizmente, Palco 6 está de regresso com Flashback 2, agora sim uma verdadeira sequela, ignorando Fate to Black, mas apoiada agora pela Microids. É a sequela que os fãs aguardam há mais de 30 anos, depois do lançamento do jogo original. O protagonista Conrad está de regresso neste mundo de ficção científica, prometendo expandir a narrativa após a derrota do Master Brain do primeiro capítulo. Conrad e os seus aliados têm agora de lidar com os Morphs, que ameaçam todas as civilizações. O seu amigo Yann, que tem muitas respostas às questões de Conrad, foi raptado e terá de ser salvo. O estúdio promete 5 cenários cheios de ação, incluindo selvas, cidade, a GBA Academy, uma vila de mutantes e a nave dos Morphs. A arma de Conrad pode ser atualizada ao longo da aventura, para conseguir eliminar inimigos mais poderosos. Também pode esconder-se nas sombras para escapar aos inimigos ou eliminá-los de forma furtiva. Também é possível utilizar armaduras para protecção das armadilhas dos cenários. E ainda há algumas surpresas, tais como utilizar um Mecha, em diversas fases, ou conduzir uma Motojet para chegar a alguns locais. O jogo está previsto para Outubro. Com 20 anos de história, a Deck 13 é um dos principais estúdios da Alemanha. O seu currículo conta com jogos como Lords of the Fallen e The Surge, dentro do género Souls-like. Assim como diversas aventuras, Poit and Click, como Vanetica e Honk, o seu novo jogo chama-se Atlas Fallen e promete ser totalmente diferente daquilo que o estúdio já produziu. O jogador tem de explorar dunas de areia, deslizando e planando pelo cenário, onde não faltam perigos, armadilhas e criaturas para enfrentar. O objetivo é caçar monstros lendários com armas com fusão de areia e habilidades especiais. O estúdio construiu um mundo aberto à exploração, mas este inspira-se no cenário de deserto, repleto de dunas e oásis, que lembra jogos como Journey. A personagem vai mesmo poder surfar as ondas de areia nas suas locações mais rápidas. O sistema Air 10 dá um buço no ar depois de um salto duplo. E as inspirações do estúdio para este jogo até parecem bastante óbvias. O jogador vai criar a sua própria personagem, com a história a arrancar quando encontra uma luva. Este serão um dos principais mistérios do jogo, pois a luva tem uma entidade misteriosa chamada Nihal a viver no seu interior. Um conceito que leva Forspoken, em que a protagonista falava com a sua espada. Uma das habilidades é a possibilidade de levantar plataformas e outros elementos enterrados na areia. A personagem vai conhecer diversas personagens e receber quests escondárias e outras atividades. Há muitas áreas secretas para encontrar e abrir novos caminhos. A luva pode ser melhorada com ítems chamados Shards e Catalyst Pieces, abrindo novas habilidades de combate. E o combate parece ser mesmo um dos aspectos de relevo neste jogo, a variedade de golpes e comos através da luva, desfazendo os inimigos em areia. Estamos perante um jogo de ação mais tradicional, obrigando os jogadores a esquivar-se dos ataques, a bloquear e a contra-atacar, alternando entre golpes no chão e no ar. Há um sistema de momentum em que a arma que o jogador está a utilizar vai transformar-se numa habilidade especial e aplicar um golpe devastador ao inimigo. Segundo o diretor de design do jogo, Jeremy Hartwig, este novo título foge às mecânicas Souls-like, como nos projetos anteriores, mas foi uma inspiração de gameplay, mais baseada em God of War e Horizon Forbidden West, no que diz respeito ao ênfase na velocidade e a fluidez nos combates. Mas o estima de apontar o alvo a diferentes partes do corpo dos inimigos, semente aos jogos anteriores como The Surge, são também presentes em Atlas Fallen. O deserto parece ser demasiado grande para explorar. E como é que a personagem vai explorar tudo isto sozinho? Não parece demasiado para uma pessoa só? O jogo sai dia 10 de agosto. A Konami parece estar de regresso aos videojogos, depois de uma longa temporada, onde só havia máquinas de penchica à frente. Após o divórcio com Hideo Kojima, a série Metal Gear Solid entrou num hiato, interrompido agora com o remake de Snake Eater e remaster da primeira trilogia. Assim como ao regresso de Silent Hill. Mas para a Evolution Soccer, nem ver. O seu novo jogo chama-se Super Crazy Rhythm and Castle e está a ser produzido pela Second Impact Games, um estúdio jovem que trabalhou como suporte com outras produtoras. Este é o primeiro título produzido a tempo inteiro, que começou a ser feito em 2021. E do que é que se trata Super Crazy Rhythm and Castle? Como o nome indica, trata-se de uma caótica aventura rítmica, um jogo com design estético, colorido e vibrante, prometendo uma mistura de elementos cooperativos originais. Os jogadores têm de trabalhar juntos para manter o ritmo e o combo da pontuação. E pode jogar sozinho ou com uma banda virtual de até 3 amigos. O jogo promete muito ritmo e diversão na exploração do castelo, governado pelo rei Ferdinand. Aliás, este rei está preparado para defender a coroa e ao mesmo tempo fazer a vida negra aos jogadores, tudo ao ritmo da música. Para tal, terão de ultrapassar os seus desafios marados e vencê-lo nas suas próprias regras. São muitos os desafios prometidos, desde enfrentar uma gigantesca planta DJ ou interromper um ritual ancião. Tudo isto sem perder o ritmo. O jogo tem 30 pistas que podem ser afinadas para estilos diferentes, as como o rock, o hip-hop, o dubstep e outros. O suporte cooperativo promete ser caótico, mas divertido e acessível. Podem optar pelos ritmos através de sistemas de 3 ou de 4 botões. O jogo ainda não tem data anunciada. A LEG anunciou o set Libiar Crawler Crane LR-13000, um poderoso guindaste para a linha técnica. Os guindastes da fabricante são considerados os pesos pesados da indústria da construção. São capazes de navegar em praticamente qualquer terreno, sendo escolhidos para construções de grandes dimensões, como pontos e túneis. Alguns dos seus modelos chegam aos 200 metros de altura. A conhecida fabricante de peças presta homenagem a este guindaste e vai entrar para a história da LEG como o quarto conjunto mais caro do seu catálogo, segundo o website Brickset. Custa 679€ no seu lançamento a 1 de agosto. O set tem 2.883 peças para montar e segundo a LEG é um dos maiores modelos da linha Technique com cerca de 1 metro de altura. E sendo a coleção Technique, significa que o guindaste será totalmente funcional através da aplicação Control Plus da LEG para smartphones. Pode mexer a direção, as lagartas e os ganchos através da app. Sem dúvida, uma prenda de sonho para adultos. E aí Amém.